Sabe que hora é agora? Sabem? Não sabem, né? Vou dar uma dica, hein? Hora do rock O meu dente está ficando mole Feito mar e a mole Eu tô achando que ele vai cair Dente de leite não é permanente Se a gente cuidar bem dele Um dente forte adivinha E eu cuidei tanto desse dente Agora vamos, faço escova Fio bem manso pra não agredir Mas não tem jeito Esse dente já foi feito Pra durar tão pouco tempo Que eu desisti E agora eu quero um caminhão De chocolate pra comer tudo A vontade, ninguém vai me impedir O meu dente está ficando mole Feito mar e a mole Eu tô achando que ele vai cair Dente de leite não é permanente Se a gente cuidar bem dele Um dente forte adivinha E eu cuidei tanto desse dente Agora vamos, faço escova Fio bem manso pra não agredir Mas não tem jeito Esse dente já foi feito Pra durar tão pouco tempo Que eu desisti E agora eu quero um caminhão De chocolate pra comer tudo A vontade, ninguém vai me impedir E agora eu quero um caminhão De chocolate pra comer tudo A vontade, ninguém vai me impedir